Como muita gente me pediu pra comentar a situação de Glover Teixeira, que venceu o gangster ucraniano Nikita Krilov no UFC Vancouver do último sábado, e eu aqui, sempre que possível, atendo a demanda de vocês, vamos nessa. Em primeiro lugar, por mais que eu reconheça que tenha sido uma luta muito difícil, com margens apertadas, não concordo com o jurado que deu a vitória para o Krilov. Essa foi uma decisão dividida, mas na minha opinião, apesar da dificuldade, era bem tranquilo marcar a vitória do Mineiro de Sobralha. Aos 39 anos, portanto, o Glover empata a sua segunda melhor série dentro do UFC. Para chegar ao title shot e lutar contra o John Jones, ele precisou vencer 5. Antes, ele já tinha vencido 3 consecutivas e acabou nocauteado pelo Anthony Johnson, e agora, novamente, ele chega à terceira consecutiva. E eu tenho pra vocês boas notícias, notícias não tão boas e notícias ruins. A primeira das boas notícias é que a gente já pode dizer sem nenhum medo de errar que Glover é um lutador extremamente inteligente, com alto QI de luta, com noção das próprias deficiências, e é capaz de adaptar, resolver problemas, e jogar no seu ponto forte, tentando esconder o lado negativo. A verdade é que seja pela alta quilometragem, o Glover tem quase 40 lutas profissionais, rodou muito por aí, até conseguir de novo o visto americano para voltar e trabalhar no UFC. Ou pela idade, ele já vai completar 40 anos, agora, em outubro, o Glover ficou com os reflexos um pouco mais lentos, e a capacidade de absorver golpes também diminuiu drasticamente nos últimos anos. As suas 3 últimas derrotas foram por nocaute em pé, trocando, e suas 5 últimas vitórias foram desenhadas no chão, ou por finalização, ou por nocaute técnico, no caso do Misha Circo 9, ou pela soma dos votos, como no último sábado. Glover Teixeira não vence uma luta levando a melhor em pé desde meados de 2016 contra o já aposentado Rashard Evans. Ele entendeu essa nova realidade e não tem mijado muito fora do pinico. A gente está vendo, hoje em dia, o Glover Teixeira grappler. A notícia não tão boa é que a boa fase vem exatamente contra a competição de nível um pouco mais baixo. Carl Robertson e Yonkut Elaba sequer são ranqueados, e Nikita Krylov é apenas o 15º da lista, até 93kg, enquanto o Glover é o 9º. Outra notícia boa, Glover conseguiu neutralizar um garotão de 27 anos, ou seja, quase 13 anos mais jovem do que ele, e está extremamente competitivo contra um dos mais jovens ranqueados dessa categoria. O Krylov, Johnny Walker e o Alexander Rakic são os top 15 mais jovens da divisão, todos os 3 com 27 anos. A má notícia, talvez a pior delas, é que contra um vizinho do ranking um pouco à sua frente, o Corey Anderson, o 7º da categoria, a luta não foi equilibrada. Glover foi completamente dominado os 3 rounds, foi que é dado 7 vezes. Ficou muito claro ali que a grande deficiência, o grande calcanhar de Aquiles do brasileiro, no momento, é a trocação. O Corey Anderson, bem mais jovem também, estava muito mais rápido, tocando o Glover de novo e de novo, como bem queria. E como o americano tem a base no wrestling, o brasileiro não conseguiu botar a queda e virou basicamente um refém. Mas vou terminar esse vídeo com algumas boas notícias para os fãs do Glover Teixeira, porque o Corey Anderson, que segue estando à sua frente, pode ser eliminado da corrida por um striker, o Johnny Walker, né? Eles vão se enfrentar no UFC 244 em Nova York, e se o próximo adversário do Glover for o Johnny Walker, é um cara que, pelo menos no papel, ele tem condição de botar para baixo. E considerando que Daniel Cormier, o wrestler olímpico, não volta mais para essa divisão, e Alexander Gustafsson, que é striker, mas sempre teve uma defesa de quedas excelente, se aposentou. Olhando para frente, tirando o Corey Anderson, não tem mais ninguém com base no wrestling. Claro, eu estou deixando o John Jones um pouco fora da situação. O vídeo é se o Glover Teixeira pode chegar de novo a um title shot e não ser campeão. Porque essa categoria é aquele negócio, né? Você tem que escalar o Monte Everest, chegando lá no topo, morto de cansado, ainda tem que sair na porrada com o abominável Homem das Neves. Mas voltando, olhando para a lista, à sua frente tem Volkan Ozdemir, Jan Blachowicz, Thiago Marreta, Anthony Smith e Dominic Reis. Vocês acham que, independente de ser favorito ou zebra, o Glover Teixeira não tem jogo para vencer esses caras? Por mais que, eventualmente, acabe sendo zebra, eu acho que sim. Essa categoria é envelhecida, rasa e com poucas vitórias se chega ao topo. Até se a gente adicionar os ex-pesos médios Ronaldo Jacaré e Chris Weidman, que podem causar aí um salseiro nessa divisão, se vencerem o Dominic Reis e o Jan Blachowicz em suas estreias, o Glover também tem boas chances contra esses caras. Porque ele é maior fisicamente, pega mais pesado, tem mais força. Por mais que ele, de repente, não bote o Chris Weidman para baixo, que é um Ratchet All-America, aí é um caso que ele passa a ter chance na trocação. Mesma coisa com o Ronaldo Jacaré. Enfim, a caminhada do Glover até um novo Tyroshot vai ser difícil? Vai. Acredito eu que o Glover disputará o cinturão do UFC em 2020? Sinceramente, não. Mas reconheço que dá para formular narrativas. Dependendo dos adversários, do timing, do encaixe de jogo e tal, dá para enxergar o copo meio cheio também. Por mais que, na minha opinião, sejam muito pequenas, o Glover tem sim alguma chance de chegar até o topo de novo. E quem gosta do cara, dá sim para crer. Mas, como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos. O que vocês acham sobre a situação do brasileiro? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Rumo a 150 mil inscritos. Estamos quase nos 135 mil. Falta pouco. Conto com a ajuda de vocês e com a audiência de sempre. Fechado? Grande abraço e até a próxima.